Nesse período onde muitas pessoas estarão em casa, preparando suas refeições, é importante observar algumas práticas que devem ser adotadas no preparo dos alimentos. Por exemplo, higienizar muito bem as mãos, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, antes de preparar qualquer alimento, antes de pegar qualquer alimento. Mas é importante também higienizar esse alimento. Muitas pessoas às vezes esquecem que é importante higienizar frutas, verduras, folhosos em geral. E existem algumas práticas que devem ser adotadas. Por exemplo, para cada litro de água, na hora da higienização de frutas, verduras, legumes e folhosos, você deve adicionar duas colheres de sopa de hipoclorito de cloro ou água sanitária, com a recomendação devida para este fim, deixar esses alimentos de molho por 10 minutos, depois enxaguá-lo em água corrente. Assim, você vai estar garantindo não só que você vai estar se prevenido contra o coronavírus, mas também outros vírus, bactérias que podem ser também disseminados a partir de uma alimentação mais higienizada. É importante também frisar que caso você esteja com algum dos sintomas de gripe ou resfriado, na hora de preparar os alimentos, use máscara, evite o contato próximo com os alimentos. E assim você vai estar garantindo que qualquer tipo de gripe ou resfriado se contamine e se propague para outras pessoas que virem a consumir aquele alimento. Então é importante também armazenar os alimentos da maneira correta. Eles devem ser acondicionados sobre refrigeração ou na temperatura adequada. Não devem ficar à temperatura ambiente, pois assim favorece a proliferação de outros micro-organismos, como germes e bactérias, que também são responsáveis por grandes surtos relacionados a doenças transmitidas por alimentos. É importante você seguir essas recomendações, tanto para você se prevenir quanto ao coronavírus, quanto outras doenças transmitidas por alimentos, como também você cuidar da sua imunidade.